Surpreendendo, inovando, a arte própria deixa o seu ambiente mais aconchegante, mais gostoso pra você receber os seus amigos, seus parentes, neste final de ano, é isso né André? Com certeza, Mara, produtos exclusivos da Pronto Integ, quadros pra todos os ambientes, sua casa, seu rancho, seu apartamento, corra pra cá, espelhos também, vale a pena, olha só esses produtos diferenciados pra você dar no seu amigo secreto, pros seus amigos que estão chegando pra ele decorar aquele ambiente de um mês, enfim, vale a pena, quanta novidade hein? A partir de R$ 9,90, uma grande variedade de porta-retratos, abridor de garrafa, porta-guaranapos, porta-chave, latinhas, placas decorativas, incríveis! Bom, se você vai estar naquela formatura, precisa colocar e moldurar o seu diploma, ou você tá fazendo aquele quebra-cabeça com a criançada que estão nas férias, olha só aqui na arte própria, você encontra molduras incríveis! Qualquer ideia desenvolvemos aqui, maior acervo da cidade é o nosso, preço melhor garantido, cobrindo qualquer orçamento. É isso, e tá trabalhando em horário especial. A semana do Natal, até as 10 horas da noite pra atender com você com o maior carinho. General Glicério, 973-3304-3305. Um ótimo Natal pra todo mundo. E um feliz 2016 pra você. Aproveite!